Senhor Presidente e Deputado Rodrigo Maia, a cada dez parlamentares da esquerda que sobem naquela tribuna, nove dizem que nós fazemos um discurso de ódio. Eu subo a essa tribuna para perguntar o que é esse tal discurso de ódio que a esquerda tanto propaga? Por que que só quem faz discurso de ódio é quem está alinhado ao governo ou a ideologia do governo do presidente Jair Bolsonaro? Senhor Presidente, esta semana o jornalista, e eu lamento dizer que ele é um jornalista porque eu respeito os jornalistas do Brasil. O jornalista e membro de um partido da esquerda, Vinícius Guerreiro, postou nas suas redes sociais e esse vídeo está circulando pelo Brasil e pelo mundo afora um discurso de ódio, onde ele, com ódio nos olhos, pede, exige dos companheiros da esquerda que peguem nas armas e matem Bolsonaro e matem a família do presidente Bolsonaro. Olha o que disse o jornalista Vinícius Guerreiro, abre aspas, não tem mais condições de aceitar, desculpe o termo, mas foi o termo que ele usou, aceitar um bosta como Bolsonaro no poder. Esse cara tem que ser assassinado, ele e sua família. Sabe o que eu acho interessante, senhores? Nós não vimos a mídia falando que isso é um discurso de ódio. Nós não vimos nenhum representante da esquerda condenando esse discurso que pede o assassinato do presidente e de sua família, agora, e eu peço só mais um minuto, senhor presidente, eu gostaria de saber do deputado Paulo Ramos, a quem eu respeito, do PDT, deputada Jandira Feghali, do PCdoB, deputado Marcelo Freixo, do PSOL, deputada Benedita da Silva, do PT, vocês concordam que a única solução desse país é matar o presidente da República e sua família, deixando viva apenas a filha menor do presidente, e o resto tem que ser liquidado? Eu acho que está na chance, é a chance de vocês, já que outros partidos foram ao Supremo agora, e vocês elogiaram, para defender o direito de Lula como cidadão, porque agora vocês não se manifestam contra a atitude de um membro do partido de esquerda e defendem agora a vida do presidente da República. Eu dei o nome de vossas excelências. Já falou mais um minuto, deputado, eu tenho que dar a palavra aos outros deputados. Só para encerrar então, deputado, 30 segundos, por favor. Muito obrigado. Portanto, citei o nome de vossas excelências apenas para lhes dar a chance de dizerem não. Nós não concordamos com esse discurso de ódio. Nós não queremos a morte do presidente. Nós condenamos o jornalista Vinícius Guerreiro e a sua atitude não nos representa. Com a palavra, a esquerda.